Como fazer para baixar e instalar o Tinder E hoje eu vou mostrar para vocês em apenas alguns segundos como fazer para instalar e baixar o Tinder Vocês vão acessar a Play Store, vai colocar aqui Tinder, muito, muito simples Clica em instalar, agora basta aguardar a instalação e no fim vocês vão criar uma conta para poder utilizar o aplicativo Para explicar o que o aplicativo faz de forma bem simples, basicamente vai aparecendo pessoas E se você gostou você clica no coraçãozinho, se não você clica no X para pular para a próxima pessoa e assim por diante Se a pessoa que você deu o coraçãozinho também fizer a mesma coisa, você receberá uma notificação para vocês trocar mensagem Pronto, o aplicativo já foi feito o download, agora o aplicativo está instalando Agora que concluiu a instalação, vocês vão clicar aqui no botãozinho abrir Lembrando que o aplicativo também cria um ícone lá na sua área de trabalho do seu celular Você tem algumas formas diferentes para criar uma conta dentro do aplicativo Uma delas é utilizar o seu Facebook, a forma é rápida e simples Se você não quiser utilizar o Facebook, você pode utilizar o número de telefone Aqui eu selecionei para utilizar o login pelo Facebook Clica em Entendi Pronto, você acabou de fazer login Agora você vai ativar o GPS para conseguir obter o máximo de recursos que o aplicativo fornece para você Então como eu disse anteriormente, se você clicar em Amei E essa pessoa também clicar em Amei Vocês dois poderão trocar mensagem um com o outro Se eu clicar no X, essa pessoa será automaticamente descartada da minha lista E a gente não vai poder trocar mensagens Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo O link do aplicativo está na descrição E eu fui! E aí